A diferença do que o Ficar Vivo é um programa construído de dentro para fora, de fora para dentro. É por isso que até hoje, que eu tenho o envolvimento de comunidade, da liderança. Iniciou, na verdade, foi em 2002. Aqui no Morro, o índice de criminalidade e assalto estava muito grande. Aí, através do conversa, porque tinha vários assaltos, aí se fizeram uma mobilização, fecharam as portas como protesto, aí chamou a atenção das autoridades. Iniciou dessa porta. Aí houve uma mobilização do Ministério Público, promotor, todo mundo ali e tal, e começamos a construir o Programa Ficar Vivo. Como? Através da liderança comunitária. Então, acho que a major Miria, ela tinha um trabalho muito legal ali na Escola Belo Ramos. Aí iniciamos por ela, começamos a trabalhar dela com o pessoal da região do Oeste. Aí eles me envolveram nesse processo, para eu começar a abrir esse leque aqui no Morro das Péu. Na verdade, eu fui um agente mobilizador, porque tudo começou comigo mesmo. A questão de abrir espaço, conversar com a comunidade. A questão polícia e comunidade, qual o papel da polícia que a gente queria aqui na comunidade. E começamos a fissurar isso aí, criar espaço para a gente começar com as oficinas do Programa Ficar Vivo. Porque o índice de criminalidade aqui era muito grande. Então, de três a quatro homicídios por mês, era muito grande. Então, aqui se tornou, em 2003, o apreverado mais violento do Belo Horizonte. Você tem noção. Primeiro é o seguinte, a gente, como líder comunitário, a gente tinha mais facilidade. Eu precisava mexer com o esporte, então tinha acesso melhor para o jovem. E começamos com eles, explicando qual o motivo, porque o Programa Ficar Vivo era uma porta que ia abrir. Porque antes disso, era controle de homicídio. Eu bati na tese e coloquei esse nome do Ficar Vivo. Que era um linguajado popular, né? O feminino ficava jovem, né? Mas chega perto, ou fala, Ficar Vivo aí, rapaz. Então, eu tirei esse argumento popular do jovem, coloquei. Onde foi bem aceito, foi votado lá na região da Oeste e passou o Ficar Vivo. Foi muito legal. E começamos a reduzir realmente o índice de criminalidade. Assim, caiu violentamente, né? Então, através dessa integração com o Nisse e nós, como oficineiros, a gente começou a criar uma vida nova para a comunidade. A gente trouxe para a comunidade uma sensação de segurança, né? Aí os convércios começaram a abrir as portas, né? Aí o problema começou a dar aquele resultado que a gente estava esperando, que era a redução do índice de criminalidade. Aí eu fui presidente da associação, né? Na década de 90, né? Associação de bairros. Então, a gente fazia o trabalho, mas o trabalho mais de urbanização, de revitalização, aquela coisinha de comunidade, né? E a gente tinha realmente acesso à família dos jovens, do vidro, com a criminalidade. Então, por esse motivo, a gente tinha um espaço aberto. A gente não era bloqueado em nenhum território. A gente tinha acesso. Através dessa liberdade que a gente construiu essa parceria, né? Ficaria em comunidade. A vitória no pulo pra nós, que construímos de ontem, foi a redução do homicídio, né? A vida tem mais valor, isso é óbvio, né? Mas pra nós, assim, o orgulho, pra mim principalmente, ver os jovens transitando normalmente aqui nos territórios. E antes não tinha isso. O que a gente investiu demais na qualificação, né? Você tem noção de todos os cursos, né? De agente boa, de mobilização social, de tudo, né? Então, investiu demais na capacitação. Então, por isso que eles estão também em meio. Mas se você pegar a história da periferia, de Belo Horizonte, talvez até no Brasil, os governos entravam só com polícia. A pessoa conhecia o governo através de polícia. Não tinha ação social, além das escolas. Hoje não, hoje a coisa mudou. Através do programa Ficar Vivo, você vê que tem uma inclusão social, né? Um trabalho de inclusão social do governo. Acho que aí é legal. Então, tudo serviu de experiência. Você vê como o Ficar Vivo investiu na capacitação do ambiente. E, principalmente, você ter, sei lá, caiu o índice de criminalidade. Isso é o resultado, né? Então, as oficinas têm realmente 30 jogos. É o outro resultado. O que nós não podemos aceitar, a oficina tem um jogo. Aí, isso também é rápido. Então, isso pra nós é uma coisa muito legal. Você vê o jovem começando a construir um projeto de vida. Porque, na realidade, você pega em cada 10 jogos, 9 não tinham projeto de vida. Então, eu tinha as ofertas, muito fácil de entrar naquelas ofertas. E nós era simplesmente um trabalho permitivo. Então, você começa a recrutar esse jogo ao seu lado, aí a gente começa a vencer. A vitória vem através do jogo. Quem mais recebesse, lá de lá, tem 30 jogos. Aqui na oficina eu tiver dois, aí eu entro nem errado. Mas aqui tem vida, lá tem duas. Acho que essa é a grande vitória.